Se você precisa de luz, aceite a Jesus, que Ele vai te salvar Sinto o Teu calor sobre os meus irmãos, prontos a se entregarem Como soldados de Deus, não adianta nem tentar Pois eles já vencerão a todo o mal Seguindo em rumo a missão Quando uma voz ecoou Pedindo pra que eles levassem o amor A fé e a salvação Em nome do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo Ergam as mãos, ergam as mãos Peçam a paz, resgate em missão A Jesus Cristo Ergam as mãos, ergam as mãos Honrem ao Pai Preguem a paz Aos seus inimigos Ergam as mãos, ergam as mãos Peçam a paz, resgate em missão A Jesus Cristo Ergam as mãos, ergam as mãos Honrem ao Pai Preguem a paz Aos seus inimigos Se você precisa de luz Aceite a Jesus Que Ele vai te salvar Se você precisa de luz Aceite a Jesus Que Ele vai te salvar Te salvar Aos seus inimigos Oh, 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 oh Aos seus inimigos Aos seus inimigos Aos seus inimigos Aos seus inimigos Aos seus inimigos